É isso mesmo, hoje começa a quinta fase da série prata da Copa Record de Futsal masculino. Os vencedores garantem vaga na semifinal da competição. E entre os seis times classificados para esta fase está a Vitoriana, distrito de Botucatu. A grande aposta da equipe é o goleiro Fábio, um dos menos vazados da Copa. Em cinco partidas a equipe sofreu apenas seis gols. Isso graças ao segundo melhor goleiro do campeonato. O advogado de 27 anos joga no time há quatro anos. Mesmo treinando apenas duas vezes por semana, ele consegue driblar, inclusive, os companheiros de equipe. A gente se conhece desde moleque, desde sempre, então tem um certo entrosamento entre a equipe aí. O técnico do time está confiante. Nossa marcação, nossa defesa tem sido um ponto forte da nossa equipe. E se Deus quiser, na próxima partida, nós utilizaremos esse recurso também para tentar obter a vitória sobre o Guarantã. Rafael, conhecido por Pelé, também com 27 anos, joga com um amigo há quatro anos. Época em que entraram para o time. Cumplicidade que supera o pouco tempo que tem para treinar. Afinal, o Pelé de Vitoriana é técnico em informática. É uma coisa que a gente gosta. O futebol é mais diversão, mas agora nós estamos levando isso mais a sério. Está dando tudo certo, treinando certinho. E mais na vontade a gente está conseguindo tudo o que a gente quer nesse campeonato. E você fica mais tranquilo jogando num time que tem o segundo melhor goleiro do campeonato? Com certeza, ele passa uma segurança tremenda. Eu tento não deixar chegar a bola nele, mas se passar eu garanto que ele me salva lá também. O principal desafio que o time enfrenta nesta fase é a surpresa, já que nenhum dos seis times finalistas se cruzaram nesta competição. O confronto entre Vitoriana e Guarantã será hoje às 9h40 da noite no Ginásio de Esportes Municipal de Botucatu. Antes, às 9h, a disputa fica entre Barra Bonita e Tararé.